Se você está pensando em comprar ou vender skins, você tem que conhecer a Dash Skins, o primeiro mercado de skins do Brasil. Aqui você pode anunciar suas skins e receber seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no primeiro link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto! Mais um eu acho, eu acho que eu escutei, não estou zoando. Esse cara sempre tem que falar CT-CNLK, velho. Aí eu falei, eu estou falando. Vai, primo! Meu Deus, meu Deus! O que você está rindo, velho? Eu dei fake da escada, mano. Você é burro, tio. Nossa, você não sabe jogar X1? Peguei você e falou, truta! Vocês querem vir para cima de mim, tio? Se liga, hein, quebrada. Peguei vocês, truta. Vocês estavam querendo me pegar no bagulho, né, truta? E olha o pezinho por aqui. O Spawnzeira pode encontrar o jogador. Mas ele é que foi encontrado. O crack consegue levar no varado, mas está no 1X1. Acreditável! O 2 consegue fazer o clutch no 1X3G. Meu amigo! 2 assina meu mousepad, cara. Num salão, é open bar, mano. Você toma um, o cara, ô, quer outra? Pá, não sei o quê, quer outra? Quer outra? Aí você pôr, quer outra? Vai, vai, mano. Mostra de novo. Quebrou dois. Ó, vai ver o pote, agachou. Banga! Está aqui nessa hora, falou banga! Banga, caralho, banga! Banga, banga! Nossa, olha que bebezão aqui, ó. Bebezão, filho, bebezão. Oh my God! Galera, quem não sabe, vai sair meu perfume aí dia 27 de agosto. NTC, Lê Placê, Flamplancê, não tem como, FEDER. Esquece! Deixa eu dar uma bisoiada, ó a bisoiada aqui que aconteceu. Falei, nossa, a varanda é nossa. Olha, eu nem vi o pote, eu vi primeiro. Olha o pote, olha o pote! Olha o pote! Meu velho! Não é possível, mano. Não é possível, eu estava conversando com alguém. Eu nem vi o deps, mano. O deps estava camuflado, nego. Já vai, Boltz! Ó, ó. Caí! Eu caí do tapete. Eu caí do tapete. E eu vou falar pra você a verdade. Porque a verdade tem que ser dita. Essa hora, o Yael estava falando, vamos recomeçar o round. Eu falei, mano, eu vou cair, tio. Mano, eu vou cair, tio. E os caras, não caí, não. Mano, eu vou cair, tio. Tô tendo oportunidade. Quando o Henrique esmocou essa, eu caí. E aí, o Henrique, depois, na resenha com os caras, o Henrique foi uma jogada tão improvável, tão louca, que o Henrique falou, tá tapete! E o Nex achava que eu tava no tapete. Ó! Peguei o terceiro, rapaz! E eu virei esse round, hein? Esse round tava louco. Plantel, plantel. Ó! Nossa, chilega! Nossa, olha onde eu te peguei! Olha onde eu te peguei, chilega! E vocês vêm falar que eu sou pronete, tio. Que é 15 anos de CS, jogando na lã, comendo pão de queijo de almoço e de janta, tio. Se você tá pagando é de louco, truta. Nós dormíamos no metrô, tio. Tira esse pronete não, rapaz. Aí, o que que acontece? Eu falei, não vou jogar, irmão. Não vou jogar. Aí, o Felpão fez tudo certo. Felpão, eu quero falar pra você que você é... Mano, você é bola, Felpão. Você é jogador. Você joga muito, Felpão. Só que, Felpão, você foi difusar... E eu matei o Felpão na smoke, sem saber de nada. Olha o Ale. Cadê? Ó! Ó a boca! Ferenciado, ele joga demais! Pra quem me pergunta qual o custo de CSGO eu indico, eu indico 100% o Guia Global. Mesmo se você já for patente alta, ele irá te ajudar a melhorar ainda mais o seu jogo. Por isso, clique no link da descrição e confira a qualidade do curso. Tamo junto. Mouse Sports 5. E aí, vão dar backup, não? Os caras até... Eita! Os caras entram. Eu não sei como funciona. Mas tem lá o site fake? Tem, velho. Mas se você... Ó lá, ó lá, ó lá. Gal manda um salve pra Fortaleza. Viu o capital do Nordeste. Ó lá. Os Gal, os 40% foi pra quem fez o pique antes. Vulgo capital do Nordeste. Salve, Fortaleza! É, então. Aí, esse negócio dos 40% eu não... Não... Eu não tinha visto, velho. Até o momento, velho. Salve, Gal. Manda salve pro meu bairro. O nego tá... O nego tá arrastando aqui. 9x6. Fora o baile, velho. O nego tá arrastando aqui o rolê. Cê é louco. Já voltamos, João. Cadê? Achei um outro na frente. Tá outro meio. Casa. Meio agora. Tá pra outro ter passado. Tá pra outro, eu sou eu. Tá na base, meu. Na ponta, meu. Fica lá pro torno, meu. Tá lá na ponta, meu. Tá lá, tá lá. Cê pô, mamãe. Tá lá, tá lá. Eu vou comprar o canhão aqui, fi. É. Ó o canhão. É, não. Ó o canhão. Ó o canhão aqui, pá. Ó aqui na mão, ó na mão. Ó o do... Fala. Daqui eu já taco ele uma, vim. Calma, coitado do nada, ele não é tão ruim, ele sabe sequestrar. Ah, mano, peguei fogo pra c**** de mão. Matei um. Passos B. Correr ou under? Passos B. Correr ou under? Tinha o bear train. Tem que outra flash. Vou fechar o outro meio. Tá um cadeira. Casa, casa um. O under. Aí, ficou todo rodo. Tinha uma 10 no A. Não move. Ó o pé do cabeça. Tem 9. G. Que isso? É só... Y. Ó, ó. Ó o XY. Falou em Y. Falou em X. Olha ele aí no clutch. Mais um clutch. Ó, pá. Rasgado pelo... Brokezera muito forte, velho. Muito forte, velho. Muito forte. Essa dupla aí, velho. Eu falo. Essa dupla aí, Brokezera, é muito forte. Uma boa. Nós vai lançar. Nós vai virar dono de time. E eu tô com uma line que custa barato, mas nós vai ter que acreditar. A line é... E aí eu lanço Bisquela, Mantu, Valdemar, MBK e, velho, Issa. Você vai botar seu dinheiro? Fala real mesmo, velho. Você vai botar seu dinheiro? Você vai mandar o meu... Mano, fala pra mim. Fala assim, mano. Eu botaria o meu dinheiro que tá sobrando um pouco, velho. Nem... Mano, eu não conheço esse cara que falaria. Velho, eu tô com você, velho. Eu tô com você. O Missuta vai dar bom, velho. Não existe essa pessoa no mundo, velho. Você quer ganhar ou fazer meme? Se quer ganhar, me escute e para de clicar, jogador. Bota o boludo pra fazer a do Kondil KM como rifle C. Como é que vocês não tinham mandado isso antes, hein, mano? A coisa mais pesada que você pode fazer não é bater, não é xingar, não é, mano, humilhar. Não é, mano. A coisa mais tensa que você pode fazer é vencer, velho. Vencer, velho. Porque hoje, por exemplo, eu já passei por muitas poucas e boas na vida, velho. Hoje, eu sei que não tem quase um lugar que a pessoa não vai e ela olha e fala assim... Olha o que ele se tornou, velho. Saca? É isso, velho. É vencer, velho. Você não precisa dar motivo, dar razão, ficar brigando, chorando, ligando, batendo, nada, velho. Vença. Porque quando a pessoa olhar e falar assim... Eu deixei aquela pessoa passar na minha vida e não consegui enxergar. É isso, velho. A rima me guia a caminhos distantes, percebi quando vi ela que é instante. Talvez um dia, prêmios na instante. Mas sei bem enquanto isso é distante. Meu tempo restante eu vou dedicar. A felicidade de poder sonhar. Respirar, rimar. É raro acertar. Perder ou ganhar, eu só quero tentar passar. Outra fase no game da vida.